E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, rejeitou um pedido para investigar o presidente Lula por ter deixado de registrar um relógio de pulso na lista oficial de presentes recebidos de autoridades estrangeiras. De acordo com Moraes, não há nenhum indício real de crime, nem qualquer informação relevante que justifique a instauração de inquérito ou de investigação. Lula admitiu em lives transmitidas em julho deste ano que recebeu um relógio da marca Piaget, do ex-presidente francês Jacques Chirac, durante as celebrações do Ano do Brasil na França em 2015. Silvio Navarro, muito boa noite. Então, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, no entendimento dele, não há nenhum indício de crime ou qualquer informação que justifique a instauração de um inquérito ou de uma investigação contra o presidente Lula em relação a esse relógio que foi recebido pelo presidente na época, em 2005, pelo Jacques Chirac, um relógio da marca Piaget, que ele exibe no pulso até hoje, como a gente viu. Boa noite. Pois é, né? Já o relógio do ex-presidente Jair Bolsonaro escandalizou a imprensa tradicional, foi motivo para a abertura de uma investigação e talvez seja, inclusive, o real motivo, se é que existe algum, para o ex-ajudante de ordens dele, Mauro Cid, ter permanecido muito tempo na cadeia. Dois meses preso naquele fishing expedition, a pesca probatória, começou com uma investigação sobre carteirinha de vacinação contra a Covid, passou pelo relógio, joias, sabe-se lá mais o quê, e o Mauro Cid parece ter passado muito tempo na cadeia sem motivo. Aparentemente, é disso que se trata. Nesse final de semana, a revista Veja, inclusive, trouxe uma entrevista com um integrante do Ministério Público que desqualificou completamente tudo que se apurou até agora em relação ao ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro e, consequentemente, ao relógio. Mas o do Lula, pois bem, é, no fundo, a forma seletiva como a justiça brasileira, e aí, no caso, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, presidido, neste momento, pelo ministro Alexandre de Moraes, há um rodízio à frente da justiça eleitoral, um dos três integrantes do Supremo, mas, neste momento, a cadeira é dele. E mostra como a justiça foi seletiva, tem sido seletiva. Só há investigação para um lado. Nós passamos a eleição inteira acompanhando isso. Uma chuva de representações, supostas denúncias apresentadas à justiça eleitoral e a investigação só foi aberta e punida, inclusive com censura, para quem transita no espectro da direita. Nada aconteceu com o presidente Lula, com o então candidato Lula, com seus apoiadores, alguns que praticaram e hoje admitem ter praticado fake news, como no caso do André Janones. É realmente algo muito seletivo que acontece hoje no Brasil. Bom, Ana, já que estamos falando do ministro Alexandre de Moraes, dá para juntar aí os dois assuntos, né? O ministro Alexandre de Moraes, então, rejeitando esse pedido para investigar o presidente Lula no caso do relógio e também do assunto anterior que nós comentávamos, então, que a Polícia Federal indicou um perito que vai acompanhar o ministro Moraes e também o seu filho no acesso às imagens do aeroporto de Roma. Comentário rápido, Paula. O Silvio já resumiu muito bem, até porque a matéria do Silvio, que foi capa da nossa Revista Oeste na sexta-feira, é absolutamente brilhante e muito detalhada. Ali está absolutamente tudo registrado do que aconteceu nessa história, que aconteceu, na verdade, 14 de julho, mas um ponto que eu queria, mais uma vez, porque seremos um disco arranhado, lembrar aqui, é que esse embrólio todo sobre a possível queda da República do Brasil num aeroporto italiano, e essa cortina de fumaça, essa confusão toda, tudo isso foi empurrado goela abaixo do brasileiro porque o ministro Barroso subiu num palanque político poucos dias antes, um, dois dias antes, e disse no microfone, o ministro, hoje, presidente do Supremo Tribunal Federal, disse, nós derrotamos o bolsonarismo, nós derrotamos a censura, nós derrotamos o bolsonarismo, e aquilo caiu de uma maneira muito ruim para o ministro, para o Supremo Tribunal Federal, até porque, como muito bem colocou, lembrou o Silvio, a campanha de 2022, um lado pôde fazer e falar o que bem entendesse, enquanto o outro lado, não. Isso serviu para os candidatos, e isso serviu também para a imprensa. A imprensa, que escondia a amizade de Lula com ditadores, por exemplo, essa pôde falar o que bem entendesse, enquanto nós, que sempre colocamos o debate intelectualmente honesto na frente de tudo, e principalmente os fatos, a verdade, de que Lula, por exemplo, é até hoje amigo do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, isso foi censurado. Então, não é, na verdade, o que é falado ou o que é feito, mas quem fala e quem faz as coisas. Então, só para a gente nunca deixar sumir do radar, que tudo isso, essa história toda foi anabolizada de uma maneira para esconder que um ministro da Suprema Corte disse nós derrotamos o bolsonarismo. E um outro ponto, rápido também, Paula, essas imagens que agora o perito vai poder acompanhar com a defesa. Essas imagens, elas foram editadas, elas foram periciadas antes. Qual a integridade dessas imagens que vão chegar para este perito e o advogado da família Mantovani? E aí, Fernão, ainda que o ex-presidente tenha, o presidente Lula, tenha admitido que recebeu o relógio da marca Piaget do presidente da França, Jacques Chirac, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não há indícios de crime e resolveu, então, não dar sequência a esse inquérito. Quero te ouvir também. É, isso é o previsível, é a nova regra essa. Agora, eu queria só lembrar que esse esquema de fabricação de manchetes, que é o esquema que vitimou o CID, e de manchetes falsas, que é só para o Flávio Dino rir da nossa cara, é o tipo de recurso que ele usou a granel aí nas falsas CPIs, em que ele consagrou isso quase como uma grife dele, aquela turma dele, do Maranhão, que ele pôs na CPI para fazer isso, para produzir falsas manchetes, para sacar fake news reais, de verdade. É o tipo de recurso, tudo isso, gente, é o tipo de recurso que só funciona com a cumplicidade da imprensa. É uma modalidade de luta política, de golpes abaixo da cintura, de jogo sujo, que só existe por causa da certeza da cumplicidade da imprensa. porque são mentiras tão gritantes, patentes e explícitas que num país que tivesse um mínimo de jornalismo funcionando, isso aí seria impossível, porque o cara seria imediatamente flagrado na mentira que a gente sabe que isso é. Só que aqui, como não tem isso, então isso virou um recurso recorrente. Todos, de ministro de Supremo Tribunal para baixo, usam isso na maior cara de pau, porque podem, porque a imprensa deixa. Augusto, só para acrescentar uma informação a essa notícia que a gente está aqui comentando, quem pediu essa investigação do Lula foi o deputado federal Rodrigo Valadares, ele que é do União de Sergipe, e ele invocou então o princípio da isonomia. Ele disse o seguinte, já que o ex-presidente está sendo investigado criminalmente por fato análogo àquele praticado pelo atual presidente Lula, e aí então o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não há indícios de crime nesse caso do presidente Lula. Paula, primeiro, talvez pela pressa e querer comentar, eu não dei boa noite a você, ao Fernão, ao Silvio, à Ana, ao nosso Pioto e a quem nos assiste. Faço agora e pedindo desculpas. Eu estou rindo aqui, estava ouvindo o Fernão e estava dando risada, dizendo o seguinte, parece, se você se vier ao jeito dele, um estrangeiro qualquer aqui, e ele vai olhar, vai avaliar esse quadro desenhado pela imprensa que a gente diz aqui, e diz, bom, ou nós somos loucos, ou somos os únicos que dão furos todos os dias, contando a verdade. É realmente uma brincadeira o que faz a imprensa de péssimo gosto. Imagine se houvesse uma imprensa séria, interessada em dar os fatos, como nós damos. Que é isso? Como é que alguém, um ministro do Supremo, que se apresenta como vítima de nada, julga alguém que não tem essa instância, não tem foro especial para condenar, e ainda quer ser, e é nomeado pelo parceiro, o Toffoli, assistente da acusação e quer prender a pessoa. Os jornais, os telejornais, eles estão ali com a cara de paisagem, que é o disfarce preferido do covarde brasileiro que brinca de jornalista, se apresenta como jornalista, e a gente aqui parece que estamos dando furo todo dia, porque só nós noticiamos, o furo se caracteriza por isso, demos sozinhos uma verdade, estamos dando esse passeio para cima dos concorrentes, porque eles mentem, ou ocultam a verdade que está na mesma, é a mesma coisa, é o mesmo tipo de crime, contra o consumidor de um produto que deveria garantir o direito à informação, existe o direito de liberdade, existe a liberdade de expressão, e tão importante quanto existe o direito à informação que eles suprimem. Os ministros do Supremo ocultam provas, eles obstruem a justiça, e isso não significa, não representa notícia nenhuma para a imprensa em estado falimentar merecidamente como é a imprensa brasileira.